O governo federal ampliou para 35% a redução no imposto de produtos industrializados, IPI, para uma lista de artigos. O corte anterior era de 25%. O decreto com a medida foi publicado no Diário Oficial da União de sexta-feira. Produtos como os que também são produzidos na Zona Franca de Manaus continuarão com a redução de 25%, informou o Ministério da Economia. O ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia anunciado que o governo iria aumentar o IPI para uma série de itens. O novo corte beneficia uma série de produtos industrializados, entre eles calçados, carros, armas, brinquedos e máquinas. Segundo o governo, a medida visa ajudar na recuperação econômica do país.